Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo legal, tudo jóia. Para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda. Venha também fazer parte do mundo da costura criativa e do patchwork. E hoje, pessoal, vamos começar, olha, a fazer as nossas peças de Natal. Então, sim, já outubro já é o mês ideal, estourado, né? Para a gente começar a fazer nossas peças de Natal, para a gente se adiantar. Porque com certeza a gente vai ter muita encomenda nesse final de ano. E já quero deixar já tudo adiantado e vocês aí também, tá bom? Pessoal, hoje eu vou fazer um caminho de mesa que eu estava estudando e eu achei uma forma bem bacana de fazer. Vocês sabem que eu gosto de inovar, né? Eu não gosto daquela coisa assim, mesmice sempre. Inclusive, até a filmagem hoje é diferente, tá, gente? Eu estou gravando sozinha. Então, espero dar tudo certo. Olha que tecido maravilhoso, gente! Gente, magnífico! Tem vários barrados. Sim, ele é um tecido debarrado, tá, gente? Claro, só podia ser da minha parceiríssima aqui do canal, Patchwork Curitiba. E para você que é inscrito aqui no meu canal, você tem um cuponzinho de desconto lá. Olha, aqui também tem outras estampas diferentes. Esse é um tecido da Círculo, tá? Você tem um cuponzinho de desconto lá, que é Cris10, tá? Tudo maiúsculo e tudo junto. Você vai ganhar 10% de desconto em todos os tecidos que não estejam em promoção. E olha, aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui ou aqui, não sei, acho que aqui, tem todos os contatos da Patchwork Curitiba, tá? O site, o WhatsApp, tudo direitinho lá para você escolher. Esse tecido, pessoal, debarrado, normalmente a gente usa, assim, sempre para fazer um pano de prato, um guardanapo, né, como muita gente conhece. Mas, como eu falei, eu gosto de fazer o diferencial, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um caminho de mesa, mas com uma forma econômica. E ele não vai ter estruturador, tá? Ele vai ser só o tecido e o forro. Então, é para ser, assim, um caminho de mesa para você fazer rápido, para você gastar pouco, né, material, vamos dizer assim, e para ficar lindo de viver. Vocês vão ver como os acabamentos vão ficar perfeitinhos, tá ok? Eu vou, então, usar esse tecido aqui, de barrado, vou já já cortar ele no tamanho que eu quero. E vou usar, olha, esse vermelho aqui que é fofésimo também, já é da coleção de Natal, lá da Patchwork Curitiba. Ele é esse vermelho bem natalino mesmo, com os poazinhos dourados, tá? Uma graça. Esse daqui, gente, eu vou usar 50 centímetros por toda a largura do tecido, 1,40, tá? Vocês vão entender o porquê mais lá na frente. Fica aí comigo, não sai daí. E se você já está gostando daquilo que você está vendo por aqui, já deixa o seu dedo aí no like, senta esse dedo aí no like para você não esquecer, que eu sei que no final você sai do vídeo e esquece de deixar o like aí para mim. Então, por favor, deixa o like aí bacana. Pessoal, então, nós vamos fazer o seguinte. Esse tecido de barrado, ele também vem com 1,5, né, de largura, mas nós não vamos usar ele todo, tá? Vamos dizer que você poderia, com uns 50 centímetros desse daqui, dá para você fazer dois caminhos, tá? Ou um caminho e alguns guardanapos. Vamos ver. Eu vou cortar aqui. Deixa eu ver quantas faixinhas mais ou menos eu quero. Eu não vou fazer muito grande, não. Ó, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar essa faixinha, dessa faixinha aqui, né? Eu vou cortar um pouquinho assim, ó. Eu vou deixar ainda um pouco dessa parte branca, vocês estão vendo, né? Ó. Porque isso aqui vai ser uma margenzinha de costura que eu já ganho, entendeu? E aí, eu não entro aqui para dentro dessa tirinha preta do Papai Noel. Ó. Tá vendo? Porque senão, quando eu for costurar, eu vou comer aqui isso aqui do Papai Noel, e eu não quero. Então, olha, já cortei aqui um lado, tá? Aí, eu vou, ó. Eu vou cortar, acho que é aqui. Ó. Eu vou pegar ele e vou dobrar assim, ó. Deixando um pedacinho desse tecidinho aqui, ó, que fica entre esse barrado preto. Ó, deixa eu abrir assim, peraí. Tá? Entre esse barrado preto e esse verde, tá vendo esse daqui do meio? Eu vou cortar ele aqui no meio, assim, ó. Assim, aqui no meio. Que é para eu poder usar essa parte aqui como margem de costura, tá? Quando eu for usar agora e depois quando eu for usar para fazer o que eu quiser, tá? Então, eu vou cortar um, dois, três, quatro, cinco, seis faixas, tá? Já vou, já, já, falar a medida para você. Ó, corta assim no meio, tá vendo? Porque aí você tem margem de costura para os dois barradinhos. Essa ideia eu tive ainda agora, gente. Espero que dê certo. Vocês sabem que eu não sou de fazer propótipo. Eu faço ao vivo junto com vocês. Se eu errar, vocês também vão errar junto comigo. Ó. Deixa eu botar mais para cá que dá para vocês verem ele inteiro, ó. Então, ó, ele está assim, tá vendo? Desse tamanho aqui, ó. Deixa eu falar a medida para vocês. Ele ficou com 68 de comprimento e a largura é meio centímetro, tá? Que veio meio centímetro desse tecido para mim. Aí, o que a gente vai fazer? Esse vermelhinho aqui também tem meio centímetro de comprimento, né? Porque a largura é um metro e meio do tecido. Como é que a gente vai costurar isso aqui? Assim, ó. Nós vamos pegar, bota esse tecido grande, né? O que está inteiro. Deixa eu botar assim. Acho que está dando para todo mundo entender, né, pessoal? Desculpa se alguma hora aí balançar o celular, que eu estou treinando, gente. Comenta aí para mim se vocês estão achando que está bom ou se não está. Ó, vamos colocar assim, avesso com avesso, tá? A parte do pozinho vai ficar para fora, que já é o nosso acabamento, é o nosso fogo, ok? E aí, vamos fazer assim, ó. Vamos alinhar aqui essas laterais. E aqui, olha, a gente vai fazer uma costura de meio centímetro. Ó, vou botar bem certinho aqui. Deixa eu botar até uns alfinetinhos aqui, ó. Então, um pouquinho maior esse do Papai Noel, mas não tem problema, depois eu acerto. E aí, nós vamos passar uma costura pé de máquina, ó, aqui. Voltando, pessoal, fiz aqui, olha, a costurinha, tá? E aí, ficou desse jeito, ó. Assim, tá? O acabamento vai entrar aqui ainda, tá? Não vai ficar assim, não. Mas vamos lá. Agora, a gente vai pegar, ó, essa outra ponta aqui do tecido de barrado. E nós vamos costurar lá naquela ponta do tecido de fogo, né? Que é o tecido maior. Ó, que tá com 1,50 de comprimento, ó. Cumprimento não, perdão, de largura, ó. Nós vamos costurar desse lado agora aqui assim, ó. Do mesmo jeito, tá? Voltando, pessoal. Fiz, olha, nos dois lados, então, costurado, tá vendo? Ó, tem essa ponta aqui que tá costurada e a outra pontinha. E aí, a gente tem tudo isso aqui sobrando, né, aqui embaixo, ó. O que que a gente vai fazer? Nós vamos juntar costurinha com costurinha, ó. Assim. Tá, ó. Bem certinho que é pra ficar bonito. Vou até botar um... Um clixezinho aqui, ó. Pra marcar, tá? Nos dois lados. Aí, vem aqui de novo, ó. Costurinha com costurinha. Isso é só pra gente marcar o meio. Pronto. Tá, ó. Costurinha com costurinha. Aí, a gente vai esticar aqui, ó. E vamos dar um piquezinho aqui, que é pra gente marcar o meio dessa parte do barrado. E aí, a outra ponta, olha, que é essa ponta maior. A gente vai... Deixa eu trazer pra cá pra vocês verem. Ó. Tô esticando ela todinha. E aí, nessa ponta aqui, ó. Eu também vou dar um pique, porque eu já sei que é o meio dessa parte vermelha, tá? E aí, eu vou fazer o mesmo aqui embaixo. Ó. Estiquei aqui. Corta aqui. E aqui, a mesma coisa. Estiquei. Sei que aqui é o meio, então, eu vou também dar um piquezinho. Agora, a gente solta aqui esse clipsezinho. O que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar meio com meio. Pro nosso... Caminho de mesa, ele vai ficar bem centralizado agora, ó. O mesmo tanto de tecido vermelho vai sobrar pra um lado e vai sobrar pro outro. Tá vendo aqui, ó? Meio com meio. Pique com pique. Assim. Depois, se tiver que refilar alguma coisa aqui nessa lateral, a gente refila, tá? Não tem problema. Quero só mostrar aqui a técnica pra vocês, olha. Que o acabamento vai ficar todo embutido e não tem estruturador e também não vai levar viés, ó. Olha aqui. Pique com pique, tá? Desse jeitinho, ó. Aí, agora, nós vamos ao ferro, vamos passar bem. Que, olha, ele aqui já me diz o quanto é que ele vai sobrar de vermelho aqui pra cima, tá? Tanto de um lado, olha, e o mesmo tanto pro outro. Aqui, ó. Mas aí, pra garantir que vai ficar bem esticadinho, bem bonitinho, a gente vai no ferro agora, tá? Vai passar ele todinho pra ficar bem marcadinho isso aqui. E aí, aonde nós costuramos, nós vamos deixar essa costura assim, ó, aberta, tá? Porque nós vamos fazer um acabamento aqui diferente também pra vocês aprenderem, tá ok? Pronto, pessoal, voltando, ó. Passei, tá? Abri aqui as costurinhas. Ficou vincado, ó, tanto essa ponta aqui, quanto a outra ponta de cá, tá? Eu vou agora, vou tirar aqui esse clips aqui que tava marcando. E nós vamos desvirar, olha. Vamos colocar agora pro lado avesso. É bom vincar bem aqui nessa hora, né? E agora a gente vai dobrar exatamente em cima do vinco, ó. E vamos de novo, olha, colocar aqui, ó, o pique que a gente fez com o outro pique, tá? Só que agora do lado avesso. É muito rápido de fazer, gente. É que eu tô parando, explicando pra vocês, mas é bem rapidinho. Aqui também esse outro lado, pique com pique, tá? Aí, ó. O que que a gente vai fazer? Nós vamos costurar uma lateral, nós vamos costurar todinha. Lá da ponta até aqui embaixo, no finalzinho da outra ponta. E o outro lado, a gente vai costurar desde aqui do comecinho. Mas nós vamos deixar um pedacinho aqui no final, assim, ó. Sem costurar, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça, tá? Então, eu vou fazer essas costuras. Pé de máquina, retrocesso no começo e no final. E vou deixar esse espaço. E aí, o que que eu vou fazer? Já vou trazê-la desvirada pra gente dar... É... Pra gente seguir o próximo passo. Tá ok? Pessoal, voltando aqui rapidinho, só pra falar pra vocês, olha. Eu vou dar uma distância maior, tá? Eu vou dar uma distância de um centímetro aqui nas duas laterais pra gente poder costurar, tá? Eu acho que fica uma distância mais segura e também pra gente cortar, assim, algumas rebarbinhas, tá bom? Costurado, pessoal. Deixei esse espaço aqui, ó. Pra gente desvirar. Não precisa ser um espaço muito grande, porque não tem estruturador, né? Então, a gente vem, ó. Coloca a mão aqui por dentro e vai lá na pontinha. Já dê aqueles piquezinhos assim, olha. Pra poder ficar o biquinho aqui certinho, tá? Venho aqui nessa pontinha e puxo, ó. Vamos virar o nosso caminho, o trilho de mesa, como você queira chamar. Ó. E aí, agora, nós vamos voltar no ferro, né, gente? Vai voltar no ferro agora. Pra poder deixar ele bem bonito, bem esticadinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui o acabamento que a gente vai fazer nessas duas partes aqui, tá? Vou aproveitar, pessoal, olha. E vou, já que eu vou no ferro, deixar bem certinho. Vou aproveitar, olha, e vou colocar a minha etiqueta termocolante, tá? Super bacana, gente. Um material muito legal. Você pode lavar depois, que não sai. Fica bem, bem fixo na peça. E é o ideal pra peças como essa, né? Que depois a gente sabe que a gente vai lavar, coisa e tal. E quem faz pra mim, vocês também já sabem, é a etiqueta Skikabood, tá bom? Então, basta mencionar que você é minha inscrita aqui no canal, que você tem 5% de desconto. Ela faz essa etiqueta, que é com termocolante definitivo, olha, não precisa casear, tá? E várias outras, né? Ela tá com uma novidade, que é a de metal, que é a coisa mais linda do mundo. Algumas peças aqui no canal eu já fiz com essa etiqueta nova, tá bem? Então, eu vou lá, vou passar e volto com a peça passadinha pra gente terminar a finalização da peça. Pronto, pessoal, já passei, olha, já coloquei a minha etiquetinha termocolante, tá? E assim, pessoal, é imprescindível essa passada de ferro nessa hora, tá? Que é pra gente ter, olha, bem esticadinho, bem... Como é que eu vou dizer? Essas costuras aqui da lateral, elas ficarem bem assentadinhas, tá? Porque agora nós vamos passar um pês-ponto em volta dele todinho, né? Que além de dar o acabamento, a gente também vai fechar essa parte aqui, olha, que ficou aberta, tá? Então, vamos dar um pezinho de máquina de largura em volta dele todinho, tá ok? Prontinho, pessoal, ó. Costurei a volta todinha, tá? E olha, não esqueçam, tá, pessoal? Eu esqueci de falar, mas, ó, aqui em cima eu usei a linha dourada, tá? Que eu queria pra contrastar e pra combinar aqui com esse pôzinho. E embaixo, linha vermelha, tá? Sempre. Que é pra poder ter um bom acabamento, né? Já que a gente tá trabalhando com uma peça que não tem viés, Então, a gente, pra deixar o acabamento perfeito, tem que também se policiar em trocar as linhas, tá? Bom, agora a pergunta que não quer calar, né? O que que ela vai fazer com essa parte aqui que tá sem acabamento? Deixa eu botar mais pra cá, pra vocês poderem ver melhor. Acho que assim dá pra ver. Então, pessoal, tem essas linhas aqui, ó, linha não, perdão, fita. Fita decorativa metalizada, tá? Essa aqui é da Círculo. Não tô fazendo propaganda pra Círculo, mas você encontra lá na minha parceira do canal, a Petwork Curitiba, tá? Lá ela tem tanto assim, fininha, quanto tem mais larga, tem prateada também. E pra essa época, gente, fica uma graça. Quem não quiser usar a fita metalizada, eu vou usar porque, primeiro, que é da minha parceira, né? E, segundo, que eu acho que o dourado, né, é uma época especial, então a gente também quer usar materiais especiais, coisas diferentes pra ficar, né, a nossa mesa de Natal cada vez mais linda. Então, eu vou usar a fita. Quem não quiser, pode colocar um viés aqui, tranquilo. Eu vou colocar, ó, assim. Aqui na pontinha, o que que eu vou fazer? Porque aqui já tá com acabamento, né? Então, eu vou dar só uma dobradinha, tá? Pequenininha. Coisa de meio centímetro, tá? E vou começar a costurar desde aqui, ó. Desde aqui do comecinho, tá? Então, eu venho, vou costurar dos dois lados. Costuro aqui, aí depois eu venho aqui desse ladinho, até que o final. Dobro de novo e volto costurando aqui pelo outro ladinho, tá? Quem quiser, nessa hora, pode também fazer com zigue-zague, que também fica muito bonitinho. Ou quem tem ponto decorativo, quem vai fazer na máquina doméstica, pode também fazer com ponto decorativo, que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Tá bem? Vou lá fazer isso dos dois lados, tanto nesse aqui, quanto nessa outra ponta aqui, ó. E volto já com a peça finalizada pra vocês. Tá aí, pessoal, prontinho, olha. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Essa fita deu um tchan, deu um show de bola, hein. E o acabamento... Impecável, gente. Tem que ser com a linha da mesma cor. Olha aqui atrás. Você nem vê a costura, ó. Olha, olha esse acabamento, que perfeição. Isso aqui, gente, é capricho, tá? E agrega valor ao seu produto, tá? O capricho, o acabamento bem feito, é tudo na sua peça. Então, além de uma estampa bonita, um tecido de qualidade, você ter um bom acabamento, é venda certa com certeza. Pessoal, eu tenho uma diquinha pra vocês, ó. Quem quiser também pode, aqui, olha, nesses entremeios, entre um barrado e outro, pode também passar uns pontinhos aqui com a máquina que tem pontinho decorativo, tá? A medida final ficou 1 metro de comprimento... 1 metro e 7, perdão, de comprimento por 48 de largura. Quer dizer, ficou um trilho, um caminho de mesa bem bacana, bem legal, tá? E ainda sobrou, olha, mais um tantão desse tecido aqui de barrado, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrados, que você pode fazer ou outro como esse, né? Aí usa como tete-a-tete, né? Quem não sabe o que é tete-a-tete, é como se fosse uma toalha de mesa, só que ao invés de você colocar ela no tamanho, no comprimento, você coloca assim, na largura. Aí você põe um prato aqui e um prato aqui. Aí coloca um outro, dá um espaço, faz um outro igual a esse e coloca mais dois pratos. Aí serve quatro pessoas e por aí vai, tá? Também fica muito legal uma decoração assim. E sobrou, olha, esse pedaço ainda. Então, quer dizer, é uma forma diferente de você poder usar os barrados, né? E de usar a sua criatividade aí pra você fazer esse Natal acontecer de uma forma bem criativa e bem linda, tá bem? Está, então, aberta oficialmente a nossa temporada de Natal 2022. Vou começar, então, a trazer as novidades, os tecidos, as peças e vou colocando aí na playlist pra vocês, tá? Quem quiser, já temos uma playlist aqui no canal, que é o Natal 2021. Eu vou só mudar a data e vou acrescentando outras peças novas, tá bem? Se você gostou, chegou até aqui, não esquece, deixa aquele like bacana pra mim, que isso ajuda muito aqui no canal, faz com que chegue esse vídeo, esse tipo de conteúdo a outras pessoas. Tá bem? Você vai estar ajudando não somente a mim, mas também a outras pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo. E também compartilha nos seus grupos de Facebook, WhatsApp e, principalmente, comenta aqui embaixo pra mim de onde que você está assistindo esse vídeo, porque eu estou gostando muito dessa nossa interação e saber até onde nossos vídeos estão chegando, tá bem? Se você também quer ser um apoiador do canal, vai estar passando aqui embaixo na tela o meu Pix. Você pode depositar o quanto você quiser, um real, dois reais, três reais, que vai pra uma conta pra poder fazer melhorias pro nosso canal, tá bem? E último recadinho. Quem gostou dessa peça, quer comprar, quer adquirir, ela estará disponível pra venda lá no nosso site, que é www.atelierfizipetbycris.com.br. O endereço certinho também estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bem, pessoal? Sugestão de preço também na descrição do vídeo. Tá tudo aí pra vocês. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.